Ainda nos dias de hoje, nós temos a pré-eclâmpsea como a principal doença que causa mortalidade e morbidade das mães e dos bebês, dos recém-nascidos. Nós temos a pré-eclâmpsea como a primeira causa de morte materna nos países do terceiro mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, apesar de controlada, ela ainda faz parte de uma das três principais causas de mortalidade da mãe e dos bebês. Ainda se estuda muito a causa da pré-eclâmpsea. Ela é uma doença hipertensiva específica da gestação que, nas teorias atuais, mostram que moléculas produzidas pela placenta durante a gestação podem aumentar a pressão materna. Uma outra teoria também é que moléculas que deixam de ser produzidas, como o fator de crescimento placentário, fazem com que essa placenta não se implante adequadamente no útero, causando assim, lá na frente, na gestação, a pré-eclâmpsea. Os sintomas e sinais da pré-eclâmpsea durante a gestação, eles vão desde um inchaço nas mãos e nas pálpebras, principalmente, até o aumento da pressão arterial e perda de proteína na urina. Mesmo que a gestante não perceba, o médico, durante o pré-natal, tem que ter esse controle, fazer esse rastreamento para que, a partir de exames complementares, ele confirme que existe a doença. A partir da confirmação, existem tratamentos anti-hipertensivos que vão fazer com que se controle essa doença, até que o bebê tenha um tamanho adequado para se fazer o parto. Apesar da gente não ter uma confirmação de hereditariedade da pré-eclâmpsea, nós sabemos que existem vários fatores de risco que podem levar a isso. Por exemplo, a mãe da própria gestante ter tido pré-eclâmpsea na gestação. Outra coisa seria a etnia negra, pacientes que engravidaram com um aumento de peso excessivo já desde o início e pacientes de gestações gemelares também vão ter um aumento de risco. É importante sabermos os fatores de risco para poder fazer um rastreamento logo no início da gestação. Existem também exames de sangue possíveis de se realizar, mesmo nas pacientes que não têm antecedente nenhum, como por exemplo, as primigestas. Não existe história da gestação anterior ou a mãe dela não teve a pré-eclâmpsea, mesmo assim nós conseguimos incluí-la no rastreamento. É importante a detecção destas moléculas no primeiro trimestre para que a gente possa instituir um tratamento que vai fazer com que esta placenta se implante adequadamente no útero, que possa propiciar uma circulação adequada para o feto crescer, ter um peso normal a cada idade gestacional e a paciente conseguir levar essa gestação até perto do termo, uma resolução adequada. O exame de rastreio no primeiro trimestre é tranquilo. Nós temos uma amostra de sangue da mãe associada à medida das artérias uterinas no ultrassom. Isso é colocado num programa que calcula o risco dela ter a pré-eclâmpsea nessa gestação ou não. Ele serve tanto para tranquilizar uma paciente que tem algum fator de risco, quanto para diagnosticar aquelas que vão se beneficiar muito da introdução do ácido acetil salicílico durante a gestação. Se durante a gestação você for diagnosticada com uma pré-eclâmpsea, não se assuste. Confie nas orientações do seu médico e siga-as. Por exemplo, orientações nutricionais de uma dieta especial, a introdução de medicamentos para controlar a sua pressão são importantes. O exercício físico pode ser continuado, ele ajuda muito no controle da pressão e assim você vai conseguir levar essa gestação mais adiante. A pré-eclâmpsea tem também complicações. Essas complicações são a maioria delas devidas ao aumento da pressão sistólica, como por exemplo, um derrame cerebral, como por exemplo, convulsões. Nesse caso nós já estamos falando da eclâmpsea, quando nós entramos nos casos onde existem convulsões. Se você seguir o tratamento adequadamente, muito provavelmente não chegaremos no estágio das complicações graves que seria a eclâmpsea. Existem também complicações para o bebê. Como eu disse, a placenta muitas vezes não se implanta adequadamente. Então, o crescimento desse bebê e a quantidade de líquido amniótico devem ser controlados um pouco mais frequentemente durante a gestação do que pacientes de baixo risco. O controle depois do seu parto também será muito importante. Muitas pacientes que tiveram apenas um edema durante a gestação e poucos sinais nos exames de sangue podem ter uma elevação da pressão arterial após o parto. Isso com certeza será controlado no hospital e o seu médico pedirá novamente toda a rotina de exames de sangue da pré-eclâmpsea no pós-parto. A pré-eclâmpsea comete 10% de todas as gestações e ela é responsável por 25% de mortalidade das mães pelo mundo todo. A boa notícia para você, gestante, é que com todas essas informações em mãos, nós podemos, desde o início da gestação, procurar os exames e, mesmo que eles não estejam disponíveis, prestar atenção nos sintomas, procurar orientação do seu médico para que o tratamento seja o mais precoce possível e tenha um bom desfecho para você e o seu bebê.